Vou confessar Nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada Você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era O fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Por me fugir Mas você me acertou Valeou meu coração Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com toque Setor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Olá, hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música perigosa e linda Do Corpo e Alma Uma música legal que está tocando bastante Então você que quer aprender É muito fácil Uma música fácil de aprender Uma cachaca bem legal Então pode assistir o vídeo E aprender com facilidade Então vamos à videoaula de hoje Aqui é a videoaula desta música Feita no tom de Mi Maior original Corpo e Alma Estou usando o acordeão aqui do Sample Nosso Sopek 2022 Um ritmo Kachaca Ritmo original Inclusive esse ritmo tem até a introdução Caso precise Também Mas aqui a gente está fazendo a videoaula para mostrar como tocar Então é bem tranquilo A música é fácil Além desse som aqui De acordeão É um acordeão um pouco diferente Eu também uso um som aqui Essa pasta tem aqui Se você entrar aqui no Sintiq Nessa pastinha aqui É sintizador No 670 é o primeiro Aqui Gemini está escrito Mas tem outros também Também é legal Então Esses aí Tá bom? Então o tempo dessa música é 95 O tempo original Noventa e cinco Vamos lá Começando aqui a primeira parte Ah, eu não fiz no início Mas ele tem uma parte que eu não fiz, tá? Ele começa aqui em Ó Som Deixa eu ver Um, dois Aí mais Mais três Aí depois de novo Dois Bem fácil É Faz duas vezes essa parte, né? É um enfeito Mas assim Não é que precisa fazer Mas o original tem É Mas dá pra começar direto também Tá Então essa partezinha aí É o início Na tecla Mi Você faz aquela parte E aí começando A videoaula da outra parte O acordeão Então começa aqui E aí E aí Ela tem uma parte que fica legal Se você fizer Aquela deslizadinha Tem isso aqui Eu fiz ela meio direto, mas ela tem Só uma passagem Repete duas vezes E entra cantando Os acordes da mão esquerda Muito fácil Sim, foi no Mi Os acordes da mão esquerda Começa aqui no Mi e o Si E daí o Lá São três notas O Mi aqui O Si E o Lá Começando no Mi Si Lá Mi E aí repete de novo Muito fácil Tranquilo Então é isso Aí no meio da música lá Ele canta um verso Repete essa mesma E depois no outro verso Ele faz aquela parte lá Isso aqui é muito fácil O Mi E de novo Mão esquerda Mão esquerda aqui Mi Si Lá Mi no Então bem tranquilo Bem tranquilo pra fazer Ok? É só pegar o passo a passo Ensaiar que dá pra pegar legal Ok? Então esta é a videoaula de hoje Já Tchau Tchau Obrigado.